Me indica a tomadora testa, mano, é que idiota Que isso, Lucas? Muito obrigado pelos dois, mano, tamo junto, rei Então não teria como Ah, qual é? Eu morri pra esse cara ainda, mano Você quer tomar alguma coisa de verdade, cara? Usa testosterona Mas pelo amor de Deus, passa com o médico, cara E outra, você tem que ter uma base de massa muscular no teu corpo Se você é um cara aí que nem treina direito ainda, tá querendo tomar, só vai foder a tua saúde muito Cara, quem acha que ele vai cair? Tô com 20 Vou te dropar, hein Tá no teu pé Tô te... Relaxa Haaa Meu Deus, é só pra você pegar o bagulho mesmo, ia precisar não Eu te dropei isso aí correndo já, cara Eu não ia pegar Procurando o ZP mais barato que a Z8 Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com meu cupom Acesse a descrição Não vi nada desse mage aqui, o cara tava na B Fui pra A, não tinha ninguém nenhum do lugar É um dentro do B Fui pra a gente puxando em mim aqui, mano E ainda quero ver você fazendo um vídeo quebrando o teu mouse Fui do John e 30 de tudo Tem um água Os caras tem muito time nesse IA, velho. Toda vez que eu vou subir, tem alguém que sobe também. Não sei como é que o Fabiano deixa aquele cabelo feio dele, cara. Dividido no meio. Parece até que foi a mãe dele que penteou o cabelo dele. Com as crianças pequenininhas que vão pra escola, mãe dividir o cabelo, cara. Nossa, o Fabiano é assim. Ele joga nas farinas, moleque? Não sei, velho. Ele tinha vendido a conta dele. 70, mané. No meio aí. Caramba, ninguém. Esse cara não desiste. Desistarou também. Joga essa Vavá agora. Não vi aonde. Pega lá. Fechando o B. Fechando o B. Fechando o B. Tem um fundo A, vai entrar. Fundo A, filho. Tô subterrubo. Tô eando mesmo. Fui bangando, cara. F***, ganhou um. Caralho, merda, se eu te falo que esse cara é lenda, que que é o que eu não é isso? Como é que você sabe? Nobre histórico Mas tá escrito Ah é? Mestre, lenda, mestre... Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping, lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Ah é? Na coronhada eu mato agora, não tiro que é bom Deactivado Vamos baixar o mundo Ok, mure É isso, é isso que vai lá faltando Varanda vertida tem uma aqui baixando Acho que tá entrando varanda se pode, seria rompido Passou varandão já. Varanda morreu, cara. Varanda mais um. Varanda morreu, cara. Ué? C4 base deles. Tá bom? Tem um respawn alto? Passou o meu amigo, velho. Tá varando a caixa aqui. O cara não ganhou o meu amigo! Que isso? O outro acho que tá respawn. Pra você dançar pra mim de gogoboy é quanto? 9... 90... 90 real, mano. Ok. Comigo. Sim. Matei meio. Não tava não, velho. Tava atrasado. Não sei. Eu vou cair meio aqui, filho. Meu Deus. Tá. Mais um, cara. Janela B. Janela B. Entra B agora, hein? Tá valor mais que... Tu foi? Tá. Tô. 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 e aí eu tô coisa aberto cara eu meti meu pé e vai de pistola que tá meado cara vai de pistola que eles estão meado aí tá meado no lado errado é cachorro Tchau.